E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês e trazer as minhas impressões depois de um mês utilizando o Playstation 5. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise. E hoje, como eu falei, eu vou trazer as minhas impressões depois de um mês utilizando o Playstation 5. O que eu estou achando, como é que ele está se saindo, se os jogos realmente estão fora do comum como a gente estava imaginando que fosse acontecer. Como é que está essa história toda. Bom, eu quando comprei aqui o Playstation 5, paguei nele R$4.600 e alguma coisa e ele já veio com um jogo que foi o jogo do Homem-Aranha, beleza? Essa aqui não é a versão digital, é a versão com leitor de Blu-ray, então ele é o mais caro teoricamente, tá? O interessante é que depois que eu comprei esse aparelho aqui, uma semana depois mais ou menos, houve aí a redução de imposto. Eu fiquei super feliz com isso, já tinha aqui adquirido o Playstation 5, mas até que não fez muita diferença, porque a redução que teve na casa dos R$200, R$300 aproximadamente em relação ao preço full que ele tinha anteriormente, até que ficou na média, ainda mais considerando que eu comprei ele juntamente com um jogo. No final, acabou que ficaram elas por elas, então está tudo certo. Além do Homem-Aranha, eu também adquiri o Hatching Clank em outra dimensão, que é um jogo muito bacana, com visual muito bonito, que consegue já aproveitar bastante coisa dos novos recursos aqui do Playstation 5, como é o caso aí do Ray Tracing. Você percebe a qualidade da iluminação durante o jogo, é um jogo realmente muito bonito, como eu falei, com cores bem bacanas, bem vibrantes, com um gráfico bem legal. Você percebe os pelos do seu personagem, que é um gato, tudo bem, no jogo ele é um lombax, mas não deixa de ser um gato, e é muito bacana realmente o visual. No Homem-Aranha também é a mesma coisa, você tem o Ray Tracing, você consegue ver o reflexo do Homem-Aranha acontecendo ali em tempo real durante uma luta, por exemplo, então está bem bacana. No efeito de iluminação a mesma coisa, dá para ver que houve uma melhora bem legal em relação aos gráficos da geração anterior do Playstation 4. Eu não tive o Playstation 4 Pro, eu tive o Playstation 4 padrão, o FAT mesmo. E aí eu acabei migrando para o Playstation 5, então eu tive uma percepção aí de melhora de gráfico em relação ao Playstation 4. Em relação ao Playstation 4 Pro, eu não posso afirmar, não sei dizer exatamente qual é esse ganho exatamente, mas é perceptível sim, embora na minha opinião ainda não esteja com total potencial. Antes da gente continuar aqui com o papo, vale lembrar que eu tenho agora um canal gamer que se chama Análise Games, beleza? Então se você curte games, vai lá e se inscreve, o link está aqui na descrição e também vou deixar linkado aqui no final desse vídeo para que você possa ir lá e se inscrever, beleza? Lá eu já trouxe alguns vídeos com algumas gameplays de alguns jogos, incluindo algumas prévias de avaliação, tanto aqui do Playstation 5 como do Playstation 4, do Xbox Series S, e vou trazer outros e outros jogos também para ficar bem bacana lá o portfólio do canal, beleza? Então dá essa moral aí, se inscreve e deixa o like lá, assim como também se inscreve nesse, deixa o like aqui nesse vídeo para fortalecer. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu tive todas as gerações do Playstation, tá? Desde o PS1 até agora o Playstation 5. Então sempre fui habituado aí com os consoles da Sony e agora eu tenho também o Xbox Series S, que eu estou achando muito, muito bacana, beleza? E ao longo desses anos, acompanhando as gerações do Playstation, eu pude também acompanhar a evolução dos gráficos dos jogos, tá? Por exemplo, do PS1 para o PS2 houve um salto gigantesco, do 2 para o 3 também houve outro salto gigantesco em termos de gráfico, já do 3 para o 4 houve também, mas eu já não achei assim tão perceptível como do 2 para o 3. E agora do Playstation 4 para o 5 eu estou achando que essa distância gráfica aí se encurtou mais ainda, tá? Parece que eles estão quase que ficando ali equivalente. Claro que é perceptível sim, você tem ganhos de textura, você tem ganhos de iluminação, mas não está tendo aquele salto gigantesco que a gente vinha acompanhando ao longo das outras gerações, tá? Isso mostra que talvez eles estejam chegando aí em algum momento em que esses gráficos talvez fiquem mais estabilizados. Não sei. Mas a gente tem que levar em consideração também uma outra questão. A gente sabe que no início de cada geração de cada console, você tem uma fase de adaptação dos desenvolvedores, né? Então você tem um período em que os desenvolvedores precisam se adaptar com o novo hardware, com o novo software, para poder conseguir fazer os jogos na medida certa, aproveitando todos os recursos que o console consegue oferecer. Então se a gente pegar, por exemplo, os jogos agora do final da geração do PlayStation 4 e comparar com os primeiros jogos do PlayStation 5, você vai perceber diferença sim, mas essa diferença não é tão gigantesca assim. E olha que aqui em casa eu tenho o que é de melhor para você conseguir jogar, que é a LG OLED C1, tá? É uma TV de 120 Hz nativos, ela traz todos os recursos compatíveis com os consoles da atual geração. Já fiz vídeo aqui no canal também falando sobre ela. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo e na descrição também. Então eu tenho aqui alguns fundamentos que eu entendo serem razoáveis para estar falando aqui para vocês o que eu estou falando, em que eu não estou tendo uma percepção tão grande assim dessa geração anterior para a atual geração em termos gráficos, tá? Não estou dizendo que não existem diferenças, não é isso que eu estou falando. Mas que essas diferenças não são assim tão evidentes como a gente viu nas outras gerações de uma para outra, tá? Do 4 para o 5, tá havendo sim esse ganho gráfico, mas não desproporcionalmente como a gente via até então nas gerações anteriores. Mas é claro que eu acho que os gráficos da atual geração ainda vão evoluir bastante, tá? Daqui a um ano, um ano e meio mais ou menos, eu acho que a gente vai começar sim a ver jogos que vão aproveitar muito melhor o potencial aqui, por exemplo, do PlayStation 5. Mas se por um lado eu não posso afirmar que os gráficos da atual geração tem aí uma disparidade muito grande em relação à geração anterior, pelo menos, até a data desse vídeo, eu acho que daqui a um ano, um ano e meio, a conversa vai mudar um pouco de figura. Mas até o momento é o que tem para hoje, tá? Se por um lado eu não posso afirmar que os gráficos do PlayStation 5 estão tão absurdamente melhores do que o do PlayStation 4, por outro, eu vou ter que falar para vocês que esse joystick aqui está fazendo milagre. Pois é, o DualSense, que é o joystick que substituiu o DualShock, traz recursos aqui muito, muito bons, tá? O retorno tátil desse joystick aqui é fora de sério. Você consegue perceber vibrações de chuva, de vento, coisas assim absurdas que até então você jamais imaginaria que conseguiria perceber com o joystick nas mãos. Fora o retorno tátil também dos gatilhos que são adaptativos, tá? Então você percebe a pressão, a diferença de pressão em determinadas situações que você precisa utilizar aqui o joystick do PlayStation 5. Pois é, não dá para transmitir aqui para vocês a experiência que vocês conseguem ter com o retorno tátil do DualSense, tá? É uma coisa realmente inovadora, na minha opinião pelo menos, é inovador sim você ter a percepção, como eu falei, de chuvas, de vento, de coisas mínimas do ambiente, de textura. Quando você está caminhando com um personagem em uma areia, em alguma coisa do tipo, você percebe essas vibrações simulando as ondulações, as texturas do ambiente. É uma coisa absurda. Só quem realmente já experimentou sabe do que eu estou falando. Para fechar aqui o vídeo com vocês, eu vou falar o seguinte, eu estou curtindo bastante a experiência que eu estou tendo aqui com o PlayStation 5. Eu acho que os gráficos que a gente vai começar a ver daqui mais um tempo para frente vão ser cada vez melhores. Você vai ter realmente experiências visuais muito mais ricas. E com o DualSense você consegue ter uma experiência de imersão muito maior do que você tinha até então com o PlayStation 4, tá? Eu acho que sim, vale a pena, é um investimento mais alto, mas é um investimento para quem curte videogame que realmente faz a diferença. Eu acho que o PlayStation 5 vai sim conseguir trazer uma experiência diferenciada para a galera, principalmente aqui por conta do DualSense. Fora os jogos exclusivos que a gente sabe que a Sony manda bem pra caramba, né? Isso aí é um fato, não tem o que falar sobre isso. Por mais que a gente não queira dar o braço a torcer aí para a Sony, a gente tem que admitir que os jogos exclusivos dela são realmente muito bons, tá? Não tem o que ser discutido nesse ponto. E se você curtiu o vídeo já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, me segue lá também no meu canal Análise Games, meu canal de games. Até o próximo vídeo e bye bye!